Oi gente, então, primeiro eu queria falar que esse vídeo eu peguei a ideia, a inspiração do canal Aura SMA, porque ela fez um vídeo arranhando o microfone, e como eu falei no meu vídeo de Maqui Fala, eu comprei essa esponjinha pra eu colocar em cima do microfone do meu fone de ouvido, então eu vou arranhar e fazer alguns do clima, alguns aos de boca, mas é mais pra arranhar, então eu espero muito que vocês gostem, eu vou deixar o link do vídeo dela aqui na descrição, pra vocês irem lá, vamos começar, 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 começar. E aí Vamos lá. 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 Então gente, esse foi o vídeo Espero muito, 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 muito que vocês tenham gostado E espero que os sons tenham saído bons Porque eu não tô ouvindo Se vocês estiverem assistindo esse vídeo É porque eu, pelo menos, gostei Se não, eu não vou postar Tchau Beijo, 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 beijo Beijo, 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 beijo Beijo, beijo Legenda Adriana Zanotto